Bom pessoal, tudo bom? Pessoal, todo mundo sabe da minha paixão por bichos, né? E todo mundo que me acompanha aí conhece bem a loba, né? Que é essa minha cadela linda. Só que a loba, nos seus auge, nos seus sete meses, ela é um animal extremamente energético. Ela tem uma energia, gente. Ela destrói a casa inteira, ela destrói meu jardim. Hoje de manhã ela estava tomando banho dentro do tanque das carpas, matou até algumas carpas. Tadinha, né? Por maldade. É porque ela é alegre, ela é feliz. Só que ela não tem limites aqui, porque eu e o Felipe mimamos demais. E eles têm um espaço muito grande. Aí eu me vi obrigado a chamar um adestrador, né? Para que pudesse ensinar coisas básicas. Por exemplo, a loba é muito mansa e muito carinhosa, mas ela é uma cachorra que vai ficar grande. É uma pastora belga ter vuirei. Então o que acontece? Ela já tem estranhado o pedreiro que vem aqui em casa, o marceneiro ela tem avançado. E nas pessoas, meus amigos, ela não faz nada. Então chegou uma hora que eu e o Felipe falamos ela precisa de ter aula particular, ela precisa de ter um professor, ela precisa de ser educada. E muita gente que tem cachorro grande também, ou mesmo cachorro pequeno, se vê numa situação assim que não sabe resolver os problemas. A gente precisa de um profissional que conhece a área. Então eu contratei um adestrador, inclusive está chegando daqui a pouco, e ele vai me explicar exatamente quais são os planos que ele tem para a loba, né? Ela já está fazendo adestramento com ele há mais ou menos um mês e meio, dois meses, mas ela aprendeu a andar na coleira, coisa que a gente não usa coleira aqui em casa, aqui em casa é um sítio enorme, não precisa de usar. Então ela está aprendendo agora a usar coleira, e está aprendendo algumas normas básicas de obediência. Mas vai aprender mais coisas. Mas o Alceu, que é o nosso adestrador, vai nos explicar isso, tá bom, pessoal? Então, quem tem um cachorro grande, ou mesmo cachorro pequeno, muito capeta, tipo a pretinha que está deitada aí, ou tipo a loba, não fiquem apavorados. Existe uma solução, que é o adestramento. E aí, é o seu, beleza? Sai de novo. Vai no bolso, né? Vai no bolso. Tá bom, amigo? Oi, Sérgio. Tudo bem? Tudo bom. Bom, Sérgio, hoje a gente está fazendo uma matéria para o nosso canal, naturalizando, e eu estou falando sobre adestramento, né? Por isso que eu chamei você aqui, que o seu adestrador da loba. Fala o seguinte, você não quer pegar a nossa filha lá? Sim, sim. Aí você traz ela para cá para explicar o que você vai fazer com ela. Tá certo. Bom, é legal porque o Alceu já fez amizade com a loba e com todos os cães de casa. Então, ele tem a liberdade de ir mesmo, vai lá, abre o portão e entra, porque ele já é amigo delas, mas não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Uma pessoa que a loba não conhece, ou a preta não conhece, por exemplo, não tem como entrar em casa porque, com certeza, elas vão estranhar. Mas o Alceu já é amigo, por isso que eu falei para ele ir lá buscar, né? Aí, Sérgio. A gente percebe o seguinte, apesar de eles terem um espaço enorme aqui em casa, mais de 1.500 metros quadrados só para ela brincar, ela ama esse momento, né, Alceu, de passear, né? De poder andar, né? Então, Alceu, a primeira vez, quando ela começou a sair com você, ela não tinha nenhuma noção de coleira. Foi a primeira coisa que você ensinou, foi ela andar com guia, foi isso? Sim, foi ela acostumar com a guia, né, ela trabalhar bem o colar, né, que é muito importante, ela nunca tinha colocado um colar no pescoço. Tive que socializá-la na rua, né, trabalhando com petis, com um pouquinho com a bolinha, para poder ir acostumando a sair na rua, porque ela não andava por nada na rua, né? Hoje ela já está melhor, hoje ela já anda nos comandos de junto, né, e tem o comando de senta já, tá, aprendendo fica, agora também. Porque, assim, a gente, quando a gente fala rua, pessoal, a gente mora dentro de um condomínio super seguro, né? Então, as ruas que ela anda aqui são as ruas dentro do condomínio, mas você, eu lembro que você tinha comentado que ela ainda tinha muito medo de carro quando se aproximava e de caminhão, como é que está isso? Isso, ela continua ainda muito com esse medo, né, toda vez que passa o caminhão ela pula, mas eu tento parar, eu tento dar um carinho nela, para ela ir se acostumando, e com o tempo tenho certeza que isso vai melhorar. Eu tenho ido lá na estrada agora, né, para ir acostumando melhor esse trabalho aí de socialização. A nossa ideia é que ela conseguisse pelo menos atender alguns dos nossos chamados, alguns dos nossos comandos, tipo, para não, porque, para evitar que ela atacasse, por exemplo, um pedreiro, uma coisa, então, essa é a nossa ideia original, porque ela vem para carinho, mas ela não, tipo, às vezes elas pulam em cima do viveiro das aves, eu grito, sai todo mundo correndo, ninguém me respeita, cara. Então, eu acredito que ela, você, está ensinando para ela coisas básicas agora, mas depois você vai ter que pegar eu e Felipe e adestrar nós dois, para conseguirmos falar com ela, é mais ou menos isso? Isso mesmo. Geralmente, no mês, são oito aulas, né, e geralmente, na oitava aula, eu marco com os donos, com o proprietário, para eu estar passando tudo o que foi feito com o cachorro. Agora, como ela já aprendeu a andar junto, senta e fica, provavelmente, mais umas duas aulas, eu vou começar a pegar o Sérgio e o Felipe para poder estar treinando isso junto e eles terem mais controle dela dentro de casa. É, porque a nossa preocupação é o seguinte, gente, a lobo é uma cadela que está com sete meses, mas ela vai crescer e vai ficar uma cadela poderosa, então, eu tenho medo que ela, a gente tem muitos amigos, muitas pessoas que frequentam em casa e a gente tem medo, sem contar que ela ataque alguma pessoa, sem contar que a gente tem muitos outros animais silvestres e que a gente quer um convívio pacífico entre todos, né? Então, para isso, eu preciso ter que ela me respeite, pelo menos, né? Você tem um controle, com certeza. Exato, né? Então, Alceu, agora, vamos ver. O meu é uma pentelha que mora aqui em casa também, está latindo aqui. Vamos ver, então, o que você está fazendo com ela, vamos ver o que dá para fazer. Vamos lá. Oba! Jun! Oba! Senta! Lobo junto! Senta! Senta! Muito bem! Fica! Fica! Muito bem! Livre! O comando de livre é muito importante, porque é o comando da recompensa. Quando ela faz tudo certinho, eu dou esse comando de livre, para ela poder farejar, poder fazer o xixi, fazer o cocô, brincar comigo, pular. Se tiver algum gravetinho, que ela adora, ela vai pegar e vai brincar muito. pessoal, eu queria só deixar uma coisa, eu vou falar com o Alceu alguns assuntos, mas para o pessoal, imagina ainda, tem muita gente que tem essa imagem, que adestramento é uma coisa para a elite, e na verdade não é, o Alceu cobra super barato, super acessível, e a maioria dos adestradores que a gente conhece, não cobram fortunas, assim, então é uma coisa necessária, porque, por exemplo, eu conheço muita gente que, por exemplo, tem gente que não tem capacidade, nem para criar um beta, ou um canário belga, e às vezes compra um puta de um cachorro, que vai ficar gigante, aí tem aqueles cachorros, que até são carinhosos e tal, mas tem aquela mania de pular, pode derrubar as pessoas, aí vem uma senhora de idade visitar, um cachorro tem risco de derrubar a pessoa, a pessoa tem uma fratura, ou mesmo uma criança se machucar, e também tem casos de cães, que são difíceis de socializar, tem aqueles casos de, algumas raças estigmatizadas, tipo hot, tipo pitbull, que o pessoal diz que é agressivo, e tem animais que o próprio dono, eu vejo que tem medo, tipo, o cara vai chegar perto da vasilha de comida, o cachorro rosna, assim, então, é necessário o adestramento, agora, esses casos, são casos perdidos, esses cachorros que atacam o dono, tem como reverter isso? Tem como reverter, Sérgio, é um trabalho, com muito suor, mas depende muito do dono, o dono precisa querer resolver o problema, caso contrário, não vai adiantar só o adestrador ir lá, trabalhar, 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 e o dono não fazer nada, porque senão o dono destrói todo o trabalho que você fez, fazendo um cuidado errado, com certeza, com certeza, eu tinha uns amigos que tinham um pastor alemão, chamava Hevy, o pastor alemão, e era um cachorro lindo, grande, mas tanto o Daniel, quanto a Cláudia, que era o casal, que era o dono desse cão, tinham pavor do cão, o cão começava a roer parte do carro, eles falavam, ia andar bronco, o cachorro avançava, dava uma corrida atrás, todo mundo ia para dentro, se trancava, aí eles abriam, dava uma coisa gostosa para o cachorro comer, estavam recompensando a atitude ruim do cachorro, então, tem muita gente que faz isso, a gente tem uns amigos também, né Agnaldo, isso é para você, a gente tem uns amigos assim, que o cachorrinho é uma peste, quer morder todo mundo, aí na hora, para acalmar o cachorro, eles vão lhe dar uma recompensa, um petisco, velho, o cachorro vai aprender que morder é legal, porque eu ganho um petisco, com certeza, com certeza, está recompensando, é sempre a atitude ruim, nós que somos donos de animais, e mimamos demais, a gente estraga nossos cachorros, do mesmo jeito que muitos pais humanos, estragam seus filhos, então, para minimizar isso, eu acho que é interessante, você conseguir corrigir, e se corrige com um profissional, outra coisa, o seu, a lobo é nova, ela está fazendo sete meses agora, você pegou lá com cinco meses, então, acredito que aprenda mais fácil, agora, um cão adulto, tipo, um cão de dez anos, que teve a vida inteira errada, mesmo que o dono colabore, tem jeito de salvar, de resolver? Tem jeito, vai demorar um pouquinho mais, para resolver, porque o cachorro já está habituado, a certas ocasiões, a certas coisas, mas tem jeito, o dono querendo, sempre tem jeito, se o dono não quiser, não adianta só ir ao destrador, porque o destrador tem dois dias na semana, o dono tem os outros cinco dias, exatamente, então, então pessoal, uma coisa que eu vou falar para vocês, do fundo do coração, vocês sabem que eu sou apaixonado por bicho, a minha vida é para eles, então, eu senti a necessidade, de contratar um profissional, renomado como é o seu, porque, claro, a gente fez pesquisa, não peguei qualquer um, mil pessoas me indicaram, cara, inclusive o próprio Tiago, que é o dono do canil, de onde nasceu a Loba, me deu referências boas, do Alceu também, então, a gente pegou o Alceu, e não está se arrependendo, o cara é do bem, agora, o que eu falo para vocês, não esqueçam de uma coisa, vocês não podem estragar o seu bicho, como a gente estraga aqui em casa, a gente, às vezes, mima demais, e aí, o trabalho do adestrador, vai pelo ralo, então, olha, vocês que são de São Paulo, e, de repente, tiverem com o mesmo problema que eu tinha, de uma cachorra extremamente, assim, com muita energia, né, e precisa de um adestrador, aqui está aparecendo o endereço eletrônico aqui, do Alceu, é um cara que eu recomendo, entendeu, uma pessoa de confiança a mim, então, se pode trabalhar, olha, vocês sabem que eu sou super exigente com meus bichos, sou chato pra caramba, se eu estou super satisfeito com o trabalho do Alceu, vocês também vão ficar, tá bom, gente? Então, é só para mostrar que adestramento, às vezes, é uma coisa necessária, não é uma coisa de elite, tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido bastante essa matéria, né? Alceu, obrigado pelo papo aí, obrigado por estar cuidando da nossa filha também, só que a gente tem três filhas, o Alceu está começando com a loba, mas ainda vai ter um problema pior, que ele vai pegar ainda a preta, né, que é uma vira-lata, assim, impossível, então, mas, aos pouquinhos, gente, é isso aí, espero que vocês tenham curtido, um beijão, até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.